Na cidade de Turmalina, um mandado de prisão foi cumprido em desfavor de um homem, né? Suspeito. Segundo a polícia, o suspeito cometia o crime de estupro de vulnerável contra a enteada de 13 anos. Vou chamar o Fantônio Peço. Falei recentemente, Fantônio, o uso da expressão suspeito. A gente fala isso pra salvar, guardar aqui os protocolos de jornalismo, né? Mas a polícia tá investigando e infelizmente, padraço pode estar envolvido aí com a enteada, é isso? É, Nicometes, se você se lembrar bem, quase que todos os dias dessa semana, da semana passada, a gente vem a realçar esses casos em que uma pessoa da família é responsável por essa suspeita de estupro de vulnerável. Mas veja bem, nesse caso aqui, a polícia cumpriu o mandado de prisão. A polícia civil de Capelinha, na verdade a polícia civil de Turmalina, cumpriu o mandado de prisão contra uma pessoa suspeita de praticar estupro de vulnerável, contra a enteada que tem 13 anos. De acordo com o delegado, a mãe da vítima procurou a polícia, informou a situação, aí foi feita toda a investigação, foi pedido ao Ministério Público a prisão, o recolhimento desse cidadão. O Ministério Público entendeu que sim, que haviam provas consistentes, encaminhou para o judiciário que ratificou realmente a necessidade de recolhimento desse cidadão. Só para se ter uma ideia, Nicometes, essa vítima hoje com 13 anos estava sendo abusada desde os 9. Então não se está, não se fala de uma coisa aleatória, uma coisa passageira. E por essa razão, esse cidadão já está recolhido à unidade prisional no Vale do Jequitinhonha e é mais aquela situação que confirma que os casos de violência, abuso sexual, estupro de vulnerável acontecem basicamente ou via de regra por pessoas de dentro da mesma família. Aquele adulto, consciente, que tem a responsabilidade de salvaguardar, zelar, proteger, é justamente o delituoso. Vamos aguardar a decisão da justiça final sobre essa situação para que ele saia dessa condição de suspeito para a condição de réu condenado. Nicometes. Obrigado, Fantone Pes. Daqui a pouquinho você está de volta. E o Fantone está lembrando, né? Essa semana, quase que duas semanas, que a gente vem falando disso constantemente.